O que está acontecendo? Eu vim na Rockets, entendeu? Porque eu não paro de vir nessa loja, porque a minha loja do mundo, vendeiros está aí na descrição. E aí o TVJ me desfilei pro Street Fighter. Aí chegou lá, vai dar o rematch, aí eu consigo, fica tranquilo. Vem com o papinho de, ah, eu sou invicto aqui na loja, tirei a invencibilidade dele. Tiro por quê? Tiro por quê? Vai chorar que ele está jogando com o Guile. Eu já escolhi. Eu joguei com o King e dei um pau nele duas vezes. Eu estava aquecendo. Aí eu falei, vou pegar o Guile que o Guile é mais de boa. Aí com o Guile, eu perdi. Tomou uma sova, uma sova, parça. Não, 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 não. Uma sova, uma bela sova. Perdi levemente. E aí agora a gente está aqui, ai não, eu estava ganhando, eu estava aquecido aqui ganhando um round a zero e ele bugou o jogo. Não, eu não vi que ele tirou. Bugou, bugou. Eu acho que eu buguei, eu tenho páginas. Bugador de jogos. Eu me distraí, entendeu? Fui conversar com o Fernando aqui que veio na loja e ele bugou o jogo. Aí o que aconteceu? Aí a gente voltou na partida e eu deixei ele ganhar o primeiro round. Apanhou lá, bateu em mim. Começou do zero. O dedo desaqueceu, parça. Fui lá, ganhei, deu a lógica, ganhei. Aí fui, ganhei de novo. Agora eu estou aquecido, agora o bagulho vai ser... Agora vai filmar, vai ser assim, a negra das negra das negra das negra. Para fechar. Então bora. Eu sou o Ryu, ele é Ken. Eu sou o Ken. Ele é a Barbie. Vai. E olha o zoião do Ryu está telado aqui. Tá maluqueira ali no rolê. Ai que errei já. Olha que besta, olha que lesado. Já começou a se perder. Ai, já me foi. Agora eu já entreguei meio round já. Ainda dá, você não é zica dos paranóis aí. Olha só. Olha só, rapaz. Porra, mano. Ele cumpre um prago lindo. Ah, porra, você ia ficar tonto. Por isso que eu fiquei ali moscando, velho. O Ryu fez que a gente ia morrer. Espera isso aí. Opa. Fica vacilando aí. Tomou-lhe dois especial. Puta, pera. Agora eu fico. Ah, não. É só dar um golquinho. Vai que aí, seu fidadão. Fidadão. 1 a 0. 1 a 0 para começar. O deus do Street Fighter aqui, ó. Segura, Alec. E nem a minha mãe. Imagina se fosse com GTA isso aqui, parça. Tá. Mas vou inventar um pet de... De Street Fighter, gente, ó. Nossa, começou a cair, né? O problema, sabe o que que é? Mexe com o psicológico, tá ligado? Tá, tá perturbado, né? Dá uma balada. Ah, olha aí. Fiquei isso. Nem entendi o que que foi isso, mano. Calma. Ah, mano. Ai, que lindo. Calma. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que estar postando alguma coisa pra ficar mais interessante também, né? Ah, que que o quê? A gente tem que estar postando alguma coisa. Caralho, o cu. Vai. Então tá, o Brioco. Já sentiu até a dor nesse, né, ódio? Caraca. Puta, belo golpe. Mas eu vou tomar. Vou perder. Acho que não deveria nem lançar meus dedinhos pra isso. Ai. Fudido. Vai, vai, vai. Vai, encaixa, encaixa, encaixa. Vai, vai, vai. Não, encaixa, encaixa. Não, vai, vai. Quer vinar o pau no seu TV dito? O endereço da Rocket está aí na descrição, velho. Pô, na moral. Minhal, agora eu deixo você dar um depoimento, fala o que aconteceu aqui Bugou Não é isso, acabou